Fala galera, é Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre Super Dragon Ball Heroes E é claro que nós vamos falar sobre os próximos episódios que vão ser adaptados com o mangá oficial Que vocês estão vendo aqui no canal Então nesse vídeo vocês vão ver um pouco mais da demonstração do poder do Rei dos Demônios O que ele é capaz de fazer na sua velhice apenas com um ataque Vocês vão ver de tudo nesse vídeo Lembrando que os episódios anteriores vai estar no card aqui em cima Então antes da gente começar essa história É muito importante que você deixe o seu like pra dar aquela fortalecida E também se você for novo se inscreva aí e faz tudo que tem direito Dado todo o recado, vamos direto ao vídeo Então galera, no último capítulo, pra você que não viu vai estar no card aqui em cima Kid Buu acabou absorvendo o Dabura Mais o Dabura com o poder de um deus demônio Ou seja, ele está extremamente apelão E o Goku e o Vegeta, todo mundo está aí encrencado O Goku acaba dizendo o seguinte Droga, eu queria lutar contra ele com tudo que tenho Mas estou completamente esgotado Então a Kaioshin do tempo pega os seus brinquinhos e diz o seguinte Já que você quer lutar tanto contra ele, então lute como dois O Vegeta olhando aquilo ao fundo ele dizia Ô cara, você está brincando comigo Ninguém quer fazer a fusão Mas não adiantou em nada, pois ela já estava colocando os brincos na orelha do Vegeta Enquanto o Vegeta estava ali Não, e cadê a semente dos deuses? Eu preciso da semente dos deuses E o Goku dizia que não tinha Ou seja, eles vão fazer a fusão querendo ou não querendo Enquanto a Kaioshin está aí colocando os brincos nas orelhas dos Saiyajins O Trax está tentando segurar o Majin Buu Então ele acaba dizendo que isso era inútil Pois ele estava sendo repelido Mas nesse momento a gente só vê um ataque Atravessando a espada do Kid Buu O Trax claramente fica surpreso ao ver o Vegeta em sua frente Enquanto ele dizia Ei Trax, me desculpe Deixe que esse oponente seja meu E ele só podia dizer Essa voz é você papai Goku Claro que era ele mesmo Vegito agora está de frente Contra o Kid Buu Com o poder de um deus demônio E a primeira coisa que o Vegito faz É ir pra cima do Kid Buu com tudo Dando aquela pancada Kid Buu como é praticamente um homem chiclete Um homem borracha Estica o seu braço E dá um golpe em Vegito O Vegito sente o impacto E o Kid Buu não para E em seguida afunda o Vegito no chão Com seu chute O Vegito pega ele e empurra para longe Mas o Kid Buu não para E tenta dar um soco O Vegito consegue segurar o punho do Kid Buu E dá um belo de um ataque na boca do estômago do Buu Ele pela primeira vez na batalha sente esse ataque Mas mesmo assim o Kid Buu não para E dá um chute O bichinho apelão Em seguida usa um dos seus novos ataques Aumentando a energia na sua boca Uma energia negra para atacar em Vegito Mas o Vegito conseguiu parar esse ataque Uma explosão acaba acontecendo naquela batalha Mas Vegito não para Com sua mão erguida Prepara para soltar um daqueles raios Aquelas espadas marotas Ele faz isso Mas a hora que ele ia acertar o Kid Buu em cheio O Kid Buu acaba sendo salvo Por um ser misterioso O Vegito começa a baixar as suas mãos E no meio daquela fumaça A gente pode ver O NOVO SER E ele só dizia o seguinte Eu vou ficar com a esfera Ou seja, ele também quer o Kid Buu Porque o Kid Buu que está com a esfera Mas vamos mudar de cenário Porque naquele momento Uma história em uma outra dimensão Algo está acontecendo Oh, esse é o que que emana na esfera do dragão negra Ele se perguntava Então ele acaba dizendo Entendi É como eu vi Elas valem muito a pena Mas ao fundo Alguém pedia para que ele esperasse Então ele acaba dizendo Claro que sim, Mestre Kabura Nesse momento Mestre Kabura acaba dizendo Me desculpe E que ele é um bom adversário Para ele testar isso Então a gente virando a página do mangá Nós voltamos para a batalha Esse menino Ele é aliado Ou inimigo Nós vamos descobrir Conforme vai se passando Pois o Kid Buu é traiçoeiro E está atrás dele E rapidamente O Kid Buu acaba criando Diversas dimensões Ao redor Desse menino demoníaco E diversas espadas O Kid Buu acabam saindo Dessas dimensões Uma explosão é tomada No meio daquela batalha Só que a Kaioshin do tempo Rapidamente ela fica surpresa E diz Não pode ser Eles sumiram Então vamos mudar de cenário Vamos voltar Para aquele momento Daquela história Completamente distorcida E lá está O rei dos demônios Mestre Kabura Acompanhado de seus servos Para ninguém se perder Esse ser mascarado É chamado De rei mascarado E o ser pequeno Ao lado dele É chamado De salsa Então o Mestre Kabura Dizia o seguinte Mostre para a gente Todo o seu poder De uma vez Nesse momento A gente pode ver Que o Tullers Está com a esfera De quatro estrelas Em seu peito Quem lembra dele Ali no filme Exatamente É o Tullers Então o Mestre Kabura Pedia para pegar A esfera do dragão negra E ele continuava Dizendo o seguinte Vá Mostre a personificação Dos meus poderes mágicos Então acontece A apresentação dele Como eu disse Para vocês Ele é o rei Da máscara negra E a primeira coisa Que ele faz Ele tenta golpear Tullers Que ele está infectado Com a esfera negra Vale lembrar disso Ele erra O primeiro ataque E o rei da máscara negra Não para Tenta dar diversos golpes Mas não acerta Nenhum Nesse momento Salsa pega Sua espada E diz Mexe Kabura Ele não é grande coisa Enquanto ele responde Assim Que decepção Mas o rei da máscara negra Consegue dar um ataque Que afasta ele Um pouco para longe Nesse momento A gente percebe Que o Tullers Está com algo Em sua mão Uma espécie De fruta Então ele pega Essa fruta E acaba comendo E uma grande força De que começa A sair daquele lugar Então o Salsa Não percebe muito bem O que está acontecendo E diz Está lutando Por nada Está revoltado Com o rei da máscara negra Mas logo em seguida A gente só pode ver O seu rosto Ele está surpreso E ele se perguntava O que é isso? Que sinistro é esse? O poder mágico De Mesh Kabura? Não é assim Será que esse é o poder Da esfera negra? E quando ele diz Essas palavras A gente só pode ver Tullers completamente Mais bombado E rodeado De muito poder Então o Mesh Kabura Só diz o seguinte Salsa Cuide disso E ele respondia Claro Com certeza E partiu Para cima de Tullers Completamente Modificado No seu primeiro ataque A gente pode ver Que ele é muito rápido Com a espada Ele consegue desviar E girar rapidamente E aparece rapidamente Atrás do seu adversário Dando um belo De um chute Na nuca de Tuller Esse ataque Foi muito bacana Mas isso acaba Não surgindo nenhum efeito E Tullers devolve Com um belo De um chute Que afasta Salsa Para muito longe E ele diz Merda Ele é muito forte Enquanto o Mesh Kabura Perguntava Ei Salsa O que você acha? Então ele diz É eu tenho que admitir Ele é extremamente forte Ele está à altura De um deus demônio Ou talvez Até acima De um deus demônio Então o Mesh Kabura Parece que ele planejou Isso tudo Para testar a força De seus, digamos Companheiros Ele diz Jamais pensei Que chegaria a dizer Tal coisa Agora que vi Com meus próprios olhos Eu estou certo De quando eu reunir As sete esferas Do dragão Eu terei O meu real poder De volta E eu serei Totalmente Restaurado E com um ataque Ele evapora Tullers Exatamente Então vocês estão vendo Que o rei dos demônios Não é brincadeira O cara extremamente velho É extremamente poderoso Ao mesmo tempo Imagine quando ele recuperar As sete esferas Do dragão Então depois De esse ataque A única coisa Que sobrou Foi a esfera Do dragão E parece que Mesh Kabura Fez tudo bem calculado Pois ele protegeu A esfera do dragão Com uma espécie De uma esfera Negra De proteção Então a gente pode ver Que realmente Ele protegeu A esfera do dragão Com essa esfera De proteção E ele diz o seguinte Bem Vamos voltar Mas ele também diz o seguinte Conseguimos bons dados Para saber Quanto mais poder mágico Precisamos colocar Nesse aqui O que será Que ele estava se referindo Colocar mais poder mágico Em seus servos Ou até mesmo Na esfera do dragão A gente vai ver isso Conforme os capítulos Vai se avançando Ele diz o seguinte Vamos voltar Salsa O Salsa Desde aquele momento Está congelado É a primeira vez Que ele vê tudo isso De tão perto Esse é o poder Do senhor Do reino das trevas Enquanto ele estava Surpreso Com o Mesh Kabura O próprio Mesh Kabura Olhava para o rei Da máscara negra E dizia o seguinte Como eu esperava O poder que você apresentou Não foi nada bom Mas nesse momento Vamos mudar de cenário Vamos voltar Para aquela batalha Que acabou sendo Interrompida A Kaioshin do tempo Está gritando Não Eles escaparam Mais uma vez Os demônios Fogem da Kaioshin do tempo Então vamos terminar Esse capítulo Por aqui Lembrando que os capítulos Vão se avançar E vocês vão ver O que o rei dos demônios É capaz de fazer Então se vocês estão Curtindo essa história Aqui no canal É muito importante Que vocês deixem o seu like Antes aí do vídeo Para ajudar na recomendação Do vídeo E também se você for novo Não se esqueça De se inscrever no canal Assim você vai perder Nenhum vídeo novo Quando sair Então galera Muito obrigado pela audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui